A importância de vencer agora uma partida em casa, o que é que já dá para projetar para o Fortaleza nessa Série Berseda ainda? Uma pergunta que engloba essa coisa. Eu acho que foi um bom jogo, nós viemos aqui com o objetivo da vitória, jogamos de maneira bem agressiva, ofensiva. Conseguimos no segundo tempo melhorar bastante um pouco o posicionamento, especialmente do Deleu, a equipe do Boa jogou com uma linha de 5, 3 jogadores à frente dessa linha de 5, com dois atacantes. Nós tínhamos que balançar para poder entrar e o Deleu conseguiu se posicionar melhor no segundo tempo. A gente saiu na frente com um gol de pênalti, tivemos a oportunidade de fazer o segundo gol, aliás tivemos uma oportunidade muito clara de fazer o primeiro antes do pênalti. E aí o futebol tem essa situação, o juiz também bastante pressionado, acho que se sentiu, eu nem sei se foi pênalti ou não do Bruno, não vou nem entrar no mérito porque eu não consigo enxergar de onde eu estava. E aí eles desperdiçaram a chance do empate e depois disso nós também continuamos atacando, fizemos o segundo gol, tivemos mais contra-ataques com o Leonatel, com o Leonan, desperdiçamos algumas oportunidades boas, mas o time jogou, jogou em busca do gol o tempo todo, mesmo com 1x0, mesmo com 2x0, tentou marcar o mais alto possível, porque o time do Boa fisicamente é muito forte, jogadores muito altos, para a gente afastar o time deles da nossa área, esse foi o objetivo do jogo de hoje. Vitória importante, segunda na competição, e a tua mensagem para o torcedor tripulou que já está na capital, já vibrando com tudo o que aconteceu, e agora projetar o CRB, não é, Matheus? Sim, com certeza, nós sabíamos que seria um jogo difícil, mas nós jogamos para ganhar o jogo e foi importantíssimo essa vitória, agora é, já começar a descansar e também nós temos uma viagem longa, né, e já pensar no próximo adversário que é o CRB, que vai ser um jogo difícil também, e a gente conta com o apoio do nosso torcedor, que dentro de casa nós somos mais fortes, junto com a nossa torcida, então acredito que eles vão fazer a parte deles e nós vamos trabalhar para fazer a nossa na terça-feira. A importância de não levar gol, né, Matheus? Não tem um pênalti para o time adversário, mas sair sem tomar gol é importante também. Com certeza, era uma meta nossa, né, tanto minha, como do Jussani, Adalberto, Lígia, enfim, todos os nossos zagueiros, de sempre não tomar gols, e hoje fomos felizes, não conseguimos, não levamos gols, apesar de ter um pênalti lá, e graças a Deus fui abençoado em um atleta deles desperdiçar, e, mas o mais importante foi a luta até o final, foi a vitória, os três pontos importantíssimos para a continuidade do campeonato. Obrigado, Matheus. Edinho, importante vitória, 2x0, já dando fora de casa, e você mais uma vez fazendo um grande jogo, e agora fazendo gol, né, Edinho? Boa noite. Feliz pelo nosso time ter feito um grande jogo, feliz de estar contribuindo com uma assistência, passe, gol hoje, então, todo o grupo foi merecido, a gente fez um grande jogo, marcou bem, e nós tivemos oportunidades e matamos o jogo. Vencer sempre é bom, né, Edinho? Vencer fora de casa tem um gostinho melhor ainda? Com certeza, e do jeito que foi o jogo, nosso time jogou muito bem, fora de casa, marcou muito bem, então, a gente tem que jogar da mesma forma, em casa e fora. Em relação à sua mensagem para o torcedor do Colômbio, está muito feliz lá na capital, já aguarda, inclusive, ansiosamente a presença de você, a chegada nossa lá em Fortaleza, e o jogo contra o CRB, muito confronto difícil, clássico nordestino, e a tua mensagem para o torcedor do Colômbio? Quero agradecer o carinho que tem por nós, pedir que continuem nos apoiando, porque terça-feira contamos com o apoio deles para um jogo muito difícil. Obrigado.